Eu acho massa Olha o sucesso a ele Onde tem vaquejada Eu tô no meio, sou vaqueiro Respeitado em todo lugar que chego Vou na minha raiz, arrastando o paredão Eu e meu batisteira e mais quatro mulherão Já mandei alimentar meu alazão Já mandei também botar no caminhão Tem duas coisas que eu faço Que gosto e acho bacana Botar o boi na faixa e derrubar a mulher na cama Eu acho massa Essa onda de vaquejada Eu acho massa É derrubar o boi na faixa Eu acho massa Chamei o meu sanfoneiro Na pegada do vaqueiro Vou fazer o desmantelo Eu acho massa Essa onda de vaquejada Eu acho massa É derrubar o boi na faixa Eu acho massa Chamei o meu sanfoneiro Na pegada do vaqueiro Vou fazer o desmantelo O desmantelo da forma Chamei a nação vaqueira Eu não vou lá para os paredões Onde tem vaquejada Eu tô no meio Sou vaqueiro Respeitado em todo lugar que chego Vou na minha raiz, arrastando o paredão Eu e meu batisteira E mais quatro mulherão Já mandei alimentar meu alazão Já mandei também botar no caminhão Tem duas coisas que faço Que gosto e acho bacana Botar o boi na faixa E derrubar a mulher na cama Eu acho massa Essa onda de vaquejada Eu acho massa É derrubar o boi na faixa Eu acho massa Chamei o meu sanfoneiro Na pegada do vaqueiro Vou fazer o desmantelo Eu acho massa Essa onda de vaquejada Eu acho massa É derrubar o boi na faixa Eu acho massa Chamei o meu sanfoneiro Na pegada do vaqueiro Vou fazer o desmantelo É pra tocar no paredão Se é para a nação vaqueira É a nova lá para os paredões É a nova lá para os paredões